Do lado da lenda O couro tá comendo É isso aí rapaziada, o bichão aí, ó, no teste aí, ó É o juramento, quer dizer, é o juramento aí das antigas, ó Aí, juramento O nome dele agora é Penharol, Anubinada, Penharol O Isaque Askeróis, a lenda Aí é o primeiro teste, peguei o passarinho 8 e 10 da manhã Joguei na estaca aí, ó Eu acho que foi a última vassourada já, foi a última, ó 10 e 27 da manhã, o bichão tá cantando aí direitinho O papel dele é nada mais, nada menos do que substituiu ele Não vai ser fácil não, mas vamos ver aí É isso aí rapaziada Ó, que coisa linda, vamos puxar os dois Puxando as orelhas pro outro, ó Buscou Isso aí rapaziada aí, ó, o bichão tá na final Tá cantando Olha o que eu achei perdido aqui Ó o olho, ó o olho, mostra só o olho, só o olho Olha o olho, ó Caraca, miserável Olha aí rapaziada aí Acho que deve ter mais de 40 gaulas aí na final aí Mais de 40, com certeza Coisa linda, tô rei da moto rapaziada Você já foi comer um pouquinho Isso aí Comendo, ó Do lado mitão ali, ó Os arquivos que heróis Já veio pra canta, ó Ó Olha só uma coisa linda aí, ó Tem que pegar esse ritmo aí, ó Se ele entrar nesse ritmo aí tá ótimo Vou dar uns ajustes ainda nesse bichão aí Peguei hoje 8 horas da manhã Fiz a mexida Botei na estaca Não deu um detalhe, galera Não deu um detalhe Só parou pra comer e beber água E voltou a cantar rápido É isso aí rapaziada Vamos que vamos Marcar aqui Só Só final mesmo Quando começar a contar Eu vou começar a gravar aí pra gente aí Olha isso aí rapaziada Isso aí tá próximo aí do primeiro visto Ainda não tá 100% ainda não, galera Não dá pra ver isso aí Mas isso aí nada Com os ajustes e melhor de passarinho Puxa a briga Não pode te perder ali na briga ali, né Bora rapaz Tô perdendo muito tempo aí na briga aí, ó Vai carinho do lado do detalhe Vai daí meu filho Vai daí rapaz Isso Vamos, vamos, vamos passar aqui Isso aí fica no lado daqui as peróis, cara Vamos, vamos, vamos Bora, mulher Vamos, vamos Isso Vamos lá, Ju Isso Vamos, vamos lá, mulher Vamos, vamos, mulher É isso aí rapaziada A gente vai dar um ajuste nele E a gente vai ver aí as próximas puxadas aí Que que vai melhorar ali pra tarinhos Gostei muito do que vi Noventa canta o bichão até agora Tá cantando, trincando Então a gente tá com expressão Falta um minuto, rapaziada Chegar que tem canto aí tá bom pra caramba Falta um minuto Três cantos pra cem canto Lembrando, rapaziada Peguei ele hoje, oito horas da manhã Fiz uma mexidinha, botei na roda Pra passar ele finalizando aí, ó Segundo visto aqui, ó Vai durar da lenda, rapaziada Do início ao fim do lado daqui, gente Não tem teste melhor que esse não Vai dar uns 105 104 cantos É isso aí, rapaziada O bichão aí, ó Isso aí, rapaziada Saiu o bichão aí, ó Primeira puxada Já uma finalizaçãozinho Aí, ó O bichão tá aí, ó Penharol É o nome dele Ex Anubis O nome agora é Penharol Saiu o bichão aí, ó E aí, ó É o nome É o nome Obrigado.